Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela e estamos aqui no Culinária com as Amigas. E hoje nós vamos fazer uma receitinha muito boa, como sempre. É arroz com lentilha. Não é arroz e lentilha, é arroz com lentilha. Vamos cozinhar tudo junto. E é muito bom. E você que é novo no canal, se inscreve, toca o sininho das notificações, porque aqui sempre vai ter receitinhas maravilhosas. Vamos lá? Tá, a receita é assim. Eu usei duas xícaras de arroz e eu botei o parabolizado, porque eu vou cozinhar junto e vocês vão ver que daí ele não fica a papa. Uma xícara de lentilha, uma cebola pequena, dois dentinhos de alho e uns três pedacinhos de bacon picadinho. Vamos ligar no fogo. Vamos colocar um fiapo de óleo, pouco. E a primeira coisa, vamos colocar o bacon para fritar. Eu cortei os bacon bem picadinho. Quem não quiser, não precisa botar bacon. Quem não gostar, mas com bacon dá um... Pode botar linguiçinha também. Nosso bacon frito. Agora vamos colocar a cebola. Já vamos colocando o alho. Um pouquinho baixo, que daí vai fritando. Vamos colocando a lentilha. E já podemos colocar também o arroz. E já colocamos o arroz também. Tudo junto. Vamos dar uma fritadinha. Eu vou botar um caldo de bacon. E agora podemos colocar água quente. Olha como tá bonito. E agora vamos botar a cozinhar em fogo baixo. A gente baixa o fogo e deixa cozinhar. Se não tiver cozido, coloca um pouquinho mais de água. E deixa cozinhar de novo. Vamos colocar um pouquinho de pimenta. Opa! Emoção, emoção, emoção. E um pouquinho dessa pimenta. Porque aqui todo mundo é fã de pimenta. Então, foguinho baixo. Vamos deixar cozinhar. Eu coloquei um pouquinho de sal também. Vocês podem ir provando, né? Porque só o caldo não... Olhem, já deu uma secadinha. Mas a lentilha não cozinhou ainda. Então, vamos botar mais água fervendo. Pra ela continuar cozinhando em foguinho baixo. Olha como é que ele está. Já tá bem cozidinho. Vamos desligar, porque ele vai secar mais um pouquinho depois. Ó. Arroz bem cozidinho. Lentilha bem cozidinha. Prato único. Ó. Olhem como ficou. Olhem esse prato. Acabei de desligar. Tá pegando fogo. Mas o cheirinho do bacon, o cheirinho da lentilha, tá divino. Eu vou provar um pouquinho, porque tá muito quente. Ah, que delícia. Muito bom. Hum. Também fiz um monte, né? Quem quiser faz menos, né? Faz uma meia xícara de lentilha, uma xícara de arroz. Sempre o dobro. A lentilha é a metade do arroz. Daí tu tem uma noção. Cozinhou mais ou menos uma meia hora. Quem quiser pode botar na panela de pressão, mas eu prefiro não. Então eu cozinhei na panela sem pressão. Mas ficou muito gostoso. Prato único. Um almoço, né? Uma janta. Hum. Eu já fiz com arroz branco. Só que o arroz branco daí fica meio papa, porque a lentilha demora mais pra cozinhar, né? E esse arroz parabolizado é difícil ficar papa. Então por isso que eu disse, não, vou fazer com arroz parabolizado, que vai ficar mais gostoso. Hum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Hum. Já gostando dos nossos vídeos? Quem é novo no canal, vai lá, se inscreve. Dá um like. Compartilha com os amigos. Porque aqui, todo dia tem um vídeo novo, diferente e fácil de fazer. E por hoje... Tchau. 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 Tchau.